Salve pessoal, eu sou Marcelo Prata e estou no semiário do Sergipano, precisamente na Agrofloresta Paibiru. Quem acompanha o canal sabe que a segunda etapa da Agrofloresta Paibiru sofreu um incêndio provocado por uma ação fora do SAF, fora da Agrofloresta, que a atingiu. E de lá para cá temos realizado uma série de manejos para recuperar essa área. Estamos na segunda etapa, no SAF 2, e como vocês podem observar, muitas árvores de fato foram brutalmente atingidas, mas estão rebrotando a partir da base. E o que nós faremos agora? Só agora tivemos tempo de fato para promover esse manejo, que será o corte, promover o corte dessas madeiras mortas. E depois que fizermos isso, teremos um outro momento, que será escolher os galhos, que serão direcionados para cima novamente. Porque estão nascendo muitos, então a gente precisa de fato fazer uma seleção. Não podemos deixar 20, 30 galhos crescendo na árvore, isso vai atrasar o processo. Então depois que cortarmos todas as madeiras mortas, entraremos nesse segundo momento, que será selecionar os galhos. E aí recuperarmos rapidamente esse sistema aqui. O instrumento que eu vou utilizar para promover esse manejo será o serrote. Não tenho um instrumento melhor que esse, e é isso que eu tenho para trabalhar, e farei com ele esse manejo. Beleza pessoal? É melhor assim porque não mexe no sistema radicular da planta. Concluímos o manejo hoje, de fato cortar a madeira com serrote não é fácil, mas estamos conseguindo. Enquanto eu fiquei cerrando as madeiras, Rickson ficou manejando as palmas, e aos poucos estamos avançando esse trabalho do SAF2. Vou apresentar rapidamente para vocês, o que consegui baixar hoje. Aqui pessoal, já está mudando mais o cenário, está ficando menos árvores mortas. E o trabalho consiste em serrar e ainda precisamos, com a foice, ficar quebrando os galhos. Então é um trabalho um pouco demorado. Aqui mesmo foi cortado, aí pelo menos já ficou aqui a catingueira livre. Depois faremos, quando cortarmos tudo, vamos para a segunda etapa do trabalho, que é selecionar esses galhos. Retirar o excesso, porque tem galho demais, vai precisar tirar a maioria deles aqui. E, como eu estava falando para vocês, é derrubar e ainda ficar com a foice quebrando os galhos secos. E, trabalhoso, porque tivemos que ir cortando em meio à roça de palma. Isso requer um certo cuidado da gente, para não estar prejudicando tanto a roça que plantamos durante o período chuvoso. Tem muita coisa já feita. E, aos poucos, nós vamos quebrando a resistência desse material, para ele ficar mais próximo ao solo. É gradativo o trabalho. São duas pessoas fazendo isso. Ficou demorado mesmo. Mas, está ficando bom. Olha só, a catingueira. Ficou diferente. Depois a gente seleciona os galhos principais, que ficarão. Da mesma forma aqui. E, se vocês observarem, está começando a aparecer uns pontos verdes. Que é o rebrotamento. Consegue ver em algumas áreas as plantas rebrotando com vigor. Ali também, vários pontos. E ali tem angico. E vai ficar bonito, pessoal. Vai recuperar rapidamente. E com incorporação de matéria orgânica no solo, então, né. Aí que a gente consegue resultados extremamente satisfatórios. Processo de regeneração acelerado. Mas, é isso. Ainda falta toda essa etapa. Mas, aqui já derrubamos madeira morta quase toda. que eu deixei essa aqui um pouco mais alta. Porque plantei pitaya na base. E já vai servir provisoriamente como uma estrutura para direcioná-la para o alto. e vamos seguindo nesse manejo e com o tempo teremos de novo, né. Em meio às palmas, aos mandacaros sem espinho, às babosas, às abóboras. Teremos as árvores nativas grandes novamente. Isso também deu uma manejada por aqui. Limpou essas palmas. Isso me deixa muito animado. Dá mais energia para no outro dia trabalhar ainda mais. Entenderam? É. Aqui, de fato, me deixou extremamente cansado. Foi a última que eu derrubei. Foi essa. Muito grande. Ela caiu sobre essa área aqui. Eu tentei de recortar em uma disposição que não prejudicasse tanto o plantio. Cortar uma madeira dessa com serrote não é brincadeira. Mas deu certo da forma que eu cortei. Ela caiu nesse espaço entre as ossas de palma e não destruiu não quebrou nada aqui. Aqui tem os mandacaros sem espinho que estão crescendo. E é isso. Vamos seguindo fazendo o trabalho de regeneração desse safre. e não mais quando voltarmos para essa etapa aqui e dermos prosseguimento desse trabalho postaremos outro vídeo para vocês pessoal. Um forte abraço tudo de boa até a próxima. Tchau. Tchau.